A rotina é pesada, conciliar estudos e estágio. Agora nós vamos visitar uma academia de ginástica que tem um programa de estagiários chamado de Novos Talentos. Os jovens passam até dois anos em treinamento e depois estão prontos para o mercado de trabalho. O trabalho aqui é agitado. É malhação nos aparelhos e até na piscina. Enquanto muitos professores trabalham, os estagiários aprendem. A Dóris já está aqui há quase dois anos e vai terminar o curso de Educação Física no ano que vem. Foi uma aprendizagem muito grande. Eu entrei aqui sem experiência nenhuma. E assim, meu currículo já tem um currículo extenso de cursos. Eu estou no quinto semestre da faculdade e assim, eu já tenho um conhecimento grande, grande mesmo. E não é para menos. Todos os estagiários que participam do programa chamado de Novos Talentos passam por cursos e trabalham com profissionais experientes. O cronograma anual é formado juntamente com todos os gerentes técnicos da academia e aí a gente procura incluir todos aqueles cursos essenciais para a manutenção do padrão de atendimento da companhia atlética. A Ana Clara e o Anizete também estão aqui para se desenvolver profissionalmente. Os dois começaram o estágio quase juntos. Estão na empresa há menos de seis meses. Na faculdade, as matérias são voltadas algumas para a academia. Então, a gente vivenciando na academia o que a gente aprende, o que a gente consegue adquirir na faculdade, a gente coloca em prática o que a gente aprendeu. Ah, eu acho que eu consegui dar uma alavancada na minha carreira. Não é o que está bastando até agora, né? Eu sei que eu tenho muito caminho pela frente. Mas estar aqui, para mim, é uma oportunidade incrível. E não é fácil conseguir uma vaga. Dados da Associação Brasileira dos Estagiários, mostram que em 2014 o Brasil possuía um milhão de estagiários. A maior parte é estudantes do ensino superior e 260 mil do ensino médio ou técnico. O número é pequeno se considerarmos que no país existem mais de 16 milhões de estudantes nos dois níveis e no ensino técnico. Apenas 6% conseguem estagiar. A Ana Clara conta que foi difícil para ela conseguir uma vaga. Muito difícil. É muito difícil. Principalmente pelo fato do estagiário, do estudante, não ter experiência. Então elas não abrem a academia para você ter experiência. Elas já querem que você esteja. E como eu não tinha, né? Aí ficou um pouco difícil. Bom, vamos sair rapidinho da academia para ouvir uma especialista em recrutamento de profissionais. E que tem a própria empresa. A Estela Lobato disse que a Dores, a Ana Clara e o Anizete, os estagiários, estão no caminho certo. O profissional que está começando, muitas vezes, escuta aquela velha pergunta. Tem experiência? E aí a pessoa está saindo da universidade, saindo do curso e não tem aquela experiência. O estágio pode ser um diferencial para a pessoa entrar no mercado de trabalho? Já conta como uma experiência de trabalho, né? Então a pessoa que está selecionando entende que aquele candidato já teve um momento profissional, né? De aprendizado, mas já esteve envolvido naquelas tarefas, naquelas atividades. Estela, e quanto tempo de estágio ou de algum outro tipo de treinamento que já conta positivamente na hora de uma seleção de um profissional? É, no mínimo, seis meses, né? Pelo menos um semestre, para que o avaliador entenda que a pessoa participou da rotina, compreendeu a rotina, perseverou nos desafios, se encaixou ao que era esperado daquela empresa também, né? Porque, às vezes, por ficar pouco tempo, pode ser que a pessoa não tenha tido o perfil daquela atividade, né? Ou não tenha entendido o compromisso daquilo também. E as leis sobre o estágio? Essa atividade profissional é regulada pela Lei 11.788, de 2008. O estágio é considerado ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho, com o objetivo de preparar para o trabalho dos estudantes que estejam no ensino regular ou no ensino superior. O advogado Dino Andrade explica um pouco mais sobre a lei aqui no Repórter Justiça. O que a lei do estágio exige como critério para a contratação e que seja adotado no dia a dia da relação é que ele esteja vinculado a uma entidade de ensino, que a empresa sedente admita a atividade na área que ele está estudando, que ele tenha, no mínimo, 16 anos. Esses são os requisitos básicos da lei. A jornada de trabalho no estágio é diferenciada. Jornada de estágio de até 30 horas semanais para o estagiário de nível superior e 20 horas para estagiário de nível médio. Não há pagamento de salário, porque não se trata de uma relação empregatícia. Nós chamamos de bolsa-auxílio, que é opcional. A lei fala em poderá conceder o bolsa-auxílio. Benefícios trabalhistas que podem ser fornecidos ao estagiário, vale alimentação, vale transporte. O prazo máximo do contrato de estágio é de até dois anos. O especialista ainda fala de uma questão importante e recomenda a atenção para que o estágio não se torne a contratação de mão de obra barata. Quando há um desvirtuamento, ou seja, o estagiário, um escritório de advocacia contrata um estagiário que faz faculdade de psicologia. Há um desvirtuamento da relação de estágio. A própria lei, no artigo 15, diz que serão concedidos outros benefícios, inclusive a possibilidade do ajuizamento de uma ação trabalhista requerendo vínculo de emprego, porque houve descaracterização da lei do estágio. Esse problema a Dóris não tem. Aqui na academia ela está se desenvolvendo profissionalmente. A futura professora de educação física está cheia de confiança para encarar o mercado de trabalho. Assim, eu já estou muito à frente. Até mesmo já estou me igualando a alguns professores, eu já me sinto uma estagiária com perfil de professora. O Anisete também acredita que vai sair daqui um profissional qualificado. Ainda mais uma academia grande poste, né? Então, querendo ou não, vai ser bom para mim. E eu posso, aqui tem uma grande troca de conhecimento com os professores. Então, são ótimos professores aqui na academia. E tendo essa troca de informações, vou tirando minhas dúvidas, levo para a faculdade, tiro minhas dúvidas com o professor da faculdade também. E isso sempre vai progredindo para um melhor profissional, né? E os planos para o futuro? O meu sonho é ficar aqui, né? Eu não quero sair, mas assim, vai depender de muita conversa. E assim, eu sei que se eu sair, pelo conhecimento que eu já tenho, o meu currículo, eu já estou tranquila. Todas as academias que eu já conversei e tudo, o pessoal já fica interessado. Porque sabe do potencial da academia, que eles investem mais no conhecimento. Então, assim, eu estou tranquila. Um objetivo que pode ser alcançado, lembra do Clayton? Ele é o coordenador do programa de estágio e já foi um deles. O estágio fez toda a diferença. Já são quatro anos de carreira. Na minha carreira, muita diferença. Até porque, assim, eu me considero uma pessoa muito tímida, né? Então, assim, para a gente trabalhar nesse ambiente de academia, da educação física, você tem que ser um pouco mais solto, né? Comunicativo. E assim, as experiências que eu tive no período de estágio contribuiu muito para essa questão, né? E no final do estágio, o Clayton diz que os estudantes podem ser contratados, assim como ele foi. Quem passa por esse período tem uma chance enorme de ser efetivado. E esse é exatamente o grande sonho da Clara. Meu objetivo principal é conseguir ser contratada aqui, né? Porque é a melhor academia de Brasília, eles oferecem muitos cursos para a gente. Então, quero ficar aqui. Meu objetivo é ser contratada.